Vamos ver o vídeo reclamação, porque o Dorival, ele fez umas imagens pra gente, ali na rua Antônio Longato, onde, segundo ele, foi trocado uns postes de luz ali, de energia, há um tempo já, mas os fios ficaram por ali caídos, né? Então ele tá vindo recorrer aí pra ver se arruma esse problema. Vamos ouvir. Acontece só em Piracicaba. Um ano atrás, vinha aqui, trocaram os postes da rua. E ficou essa bagunça, que é fio pro chão, em cima de casa. Então, esses ligam no lugar, um fica empurrando pro outro. Esse dia atrás, quando eu passo na Avenida Roma, aqui no comecinho do jantar José Longato, derrubou o ré do cio. Gente, gente! Um ano. Um ano nessa situação, com os fios obstruindo a passagem de carro, com os fios obstruindo a passagem de pedestre. O cachorrinho foi até olhar, coitado. Você viu a foto do cachorrinho? Põe lá, Mariano. Ele ficou olhando assim. Olha que absurdo, gente! Um ano é a próxima. Vai que é a próxima, vai lá. Olha lá. Que absurdo, né? O cachorrinho tá olhando. Não vai tirar esse fio daqui, quer andar pra calçada. Até o cachorrinho tá abismado. Que desleixo, né? Não, é desleixo. É desleixo. O senhor, quando acorda, o que o senhor faz a primeira coisa? Muito bem, Mariano. Abre os olhos. A segunda coisa, o senhor vai levantar da cama. O senhor vai arrumar a sua cama. Não é assim? Vai arrumar a cama, arrumar o travesseiro. A gente quer ver as coisas bem arrumadas. Ah, mas à noite eu vou dormir de novo. Claro que vai. Mas o senhor quer chegar com a cama arrumadinha. O senhor vai lá e arruma a cama do senhor. A senhora vai lá e arruma a cama. O adolescente vai lá e arruma a cama. Agora, uma empresa paga, porque ninguém coloca o fio de graça lá, né? Qualquer fio que o senhor tá vendo ali foi pago por alguém, por uma determinada empresa. E fica esse desleixo no meio da calçada. Só a gente permite isso. Vai fazer isso no Japão. Vai fazer isso na Alemanha. Vai fazer isso no Canadá. Para o país. Para o país. O que tá acontecendo aqui? Agora aqui... Deixa pra lá, né? Deixa um fiozinho, desvia do fio. Vai pela rua. Vai pela rua, reza um pai nosso pra você ser atropelado. Imagina uma criança tocando um fio desse. Não, esse fio não tem. Meu amigo, tu garante que não tem? Um fio que tá atrelado ao poste. Qualquer chuva. As coisas no país é tudo meia boca, né? Qualquer chuva... Não é assim? Choveu, faltou. Não tem a TV. Choveu, não tem o telefone. Choveu, saiu fora o celular. Choveu, não tem energia. Até a TV choveu, sai fora do ar. É tudo assim. É elétrico, eletrônico. Você acha que um fio desse não pode estar algum com uma carga ali? De alguma coisa? Que desleixo, né? É um desleixo. Só nesse país, pra nós, é incrível, né? Qualquer coisa basta. Porque é brasileiro. O dia que a gente vê... Vê as pessoas tratarem o próximo... Tô falando de empresa, de companhia, tô falando de cidadão. Tratar com respeito o próximo. A gente não para de ver essas coisas absurdas. Isso aqui tá numa... Meu Deus do céu. Na porta de casa. Como é que a pessoa sai daqui da porta? Ela tem que ficar pulando fio, gente. Um ano fazendo isso. Ah, não dá. Um ano fazer... Pulando fiozinho que tá esticado na rua. Do morador há um ano tá essa situação aí. Ah, pelo amor de Deus. Bom, o poste da CPFL. Não categoria... Não... Fugir a palavra. Não quer dizer que esses fios pertencem à CPFL. Normalmente não é. Porque a CPFL, ela faz a coisa certinha. O senhor já viu a CPFL trabalhando aí na porta do senhor? Eles vão... Com equipamento de segurança. Resolve. Não fica nada pendurado. Esse tipo de coisa que a gente tá vendo... Esse absurdo que a gente tá vendo aqui... Geralmente... Geralmente... Posso estar enganado. Mas geralmente são empresas terceirizadas. Que nem foram terceirizadas pela CPFL. São terceirizadas em empresas prestadoras de serviço. Que vai terceirizando. Aí ninguém tem mãe, né? Você vai terceirizando, vai terceirizando, vai terceirizando. Ninguém é o pai da coisa. Um empurra pro outro. O absurdo. Somente o Brasil, somente Piracicaba, tem um desleixo desse. O que a CPFL falou? Já que a CPFL é a primeira que a gente vai contactar, né, Mariana? Neto, estamos aguardando. Ok, a CPFL vai nos responder. Com certeza vai nos guiar pra empresas terceirizadas. E a gente vai cobrar, né? Olha lá. A CPFL... Boa, Aninha. Pega o microfone, Aninha. Quando você fala, o mundo para. Fale. É, tô esperando. Eu mandei o e-mail e no mesmo momento eles ligaram e pediram as fotos pra eles analisarem. CPFL, né? Eles estão analisando de quem... É, CPFL é 10. CPFL é 10. Tô muito rápido. Vai continuar assim? Radioatividade? Se a CPFL é 10, o que faz a bagunça quase nunca aparece. Mas nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar. É um absurdo. Só o Brasil pra ter esses absurdos. Queria que fosse na porta dessas grandes empresas que prestam serviço. Eu duvido. Duvido. Você vai deixar uns fios desses esticados na porta de quem é responsável por isso. Ah, Neto, mas aí passa a culpa pro funcionário, né? Ah, é mais fácil passar a culpa pro outro. É louco. A culpa é ser do outro. Vai empurrando. Culpa do outro. Ah, porque o funcionário foi lá. Eu sou perfeito. A culpa é do outro. É, não é funcionário. Isso é responsabilidade da empresa. Quando você ensina a pessoa a trabalhar, a pessoa vai trabalhar da maneira certa. Vai trabalhar da maneira certa. Quando vem esse desleixo, isso não vem de baixo pra cima. Vem de cima pra baixo. Vídeo de reclamação. Vídeo de reclamação.